Olha, começamos esta edição do Jornal da Pampa com uma notícia muito triste. Uma tragédia que aconteceu no Norte Gaúcho. Cinco pessoas de uma mesma família morreram em uma colisão frontal entre um carro e um caminhão. Foi na RS-569. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã desta sexta-feira entre Palmeira das Missões e Sarandi, no norte do estado. O carro tinha placas de horizontina e o caminhão de Taquaruçu do Sul. A colisão ocorreu no quilômetro 26 da RS-569. A pista estava molhada no momento do acidente. A principal suspeita é de que o veículo modelo Toyota Corolla tenha aquaplanado. As cinco vítimas fatais foram identificadas como Iriseu Breunig, de 73 anos, a esposa dele, Senilda Peter Breunig, de 71. Também a filha do casal, Neussi Breunig, de 51 anos. O marido dela, Astor Zap, de 58 anos. E a sogra, Irena Staffensap, de 85 anos. Motorista do caminhão não se feriu.